Um duplo homicídio aconteceu nesta rua no bairro do Jordão Baixo por volta da meia-noite De acordo com a polícia, os dois adolescentes, um com 14 anos e outro com 15, voltavam de uma festa quando foram surpreendidos por homens em duas motos, que efetuaram cerca de oito disparos As vítimas morreram no local, segundo as investigações, uma delas teria envolvimento com roubo de carros O pai de uma das vítimas afirmou que o filho teria envolvimento com furtos ou até roubos de veículos É verdade, de modo muito constrangedor para ele, mas ele nos confidenciou isso que o filho dele estaria envolvido com más companhias e que estaria subtraindo veículos nas imediações O outro duplo homicídio foi nesta rua na URU no bairro do Ibura No início da madrugada, homens armados invadiram esta casa e assassinaram um adolescente de 17 anos e Anderson Santos da Silva de 23 anos A polícia acredita que o crime teria sido motivado por brigas pelo tráfico de drogas aqui na região